Tô no ônibus que não tá me vendo aqui, o picolazeiro rico de Itapuã, ó. Como é ano de eleição, ele tá querendo ibope, ó. Ano de eleição, ele tá querendo ibope, só que não tem o que dar ibope aí. Ele, aqui é a celebridade do Rio, não é isso. Ah, virou até as costas, mas aqui é ele, rapazinho, anda aí. Aqui, ó, o carrinho do picolé, em plena do rival Caymmi, entendeu? Ele querendo ibope, ali, ó. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Tá vendo ali? Como é, mano? Eu sou fã dele, se a celebridade aqui sou eu. Quem é o picolazeiro rico de Itapuã?